Música 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 Amém, amém, amém Música 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 E o óleo, patise em mim, não me rôsse na vó. E o óleo, patise em mim, não me rôsse na vó. E o óleo, bom deichá, de cá e do psofo. E o óleo, bom deichá, de cá e do psofo. Música Música Και πως έχω ένα πολέμα με τη φωτοραφία Και πως έχω ένα πολέμα με τη φωτοραφία Αυτά του και καλατσένα του οδιαλίας Στρώσω το χρέμα του ποσού και με τα Ινάη Και πως έχω ένα πολέμα με τη φωτοραφία Και και πως έχω ένα πολέμα με τη φωτοραφίας dust increíble Στρώσω το χρέμα του ποσού και με τα Ινάη Estou no corpo com o pôs e que não vai ficar Não adoro, não adoro, não adoro, não adoro Não adoro, não adoro, não adoro, não adoro 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 Não adoro Não adoro, não adoro Não adoro, não adoro Não adoro, não adoro Não adoro, não adoro 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 Não adoro